Lava-me com as águas que estão jorrando Deste altar, mesma água que a lança fez sair Do teu coração, águas que purificam meu viver Lava-me com as águas que estão jorrando Deste altar, mesma água que a lança fez sair Do teu coração, águas que purificam meu viver E podem me curar, e podem me sarar Pois nada é impossível pra ti E podem renovar, e podem transformar Pois nada é impossível pra ti Lava-me com as águas que estão jorrando Deste altar, mesma água que a lança fez sair Do teu coração, águas que purificam meu viver E podem me curar, e podem me sarar Pois nada é impossível pra ti E podem renovar, e podem transformar Pois nada é impossível pra ti Pois nada é impossível pra ti Lava-me com as águas que estão jorrando Pois nada é impossível pra ti Lava-me com as águas que estão jorrando Lava-me com as águas que estão jorrando Lava-me com as águas que estão jorrando E contribuiu à tanta data Quermin com as águas que estão jorrando